Muito bem galera, vamos dar uma olhada nesse exercício agora comigo? Veja só, uma bobina chata representa um conjunto N de espiras que estão justapostas, sendo essas espiras todas iguais e do mesmo raio. Considerando que a bobina da figura abaixo tem resistência de 8 ohms, possui 6 espiras, o raio mede 10 e ela é alimentada por um gerador de resistência interna 2 ohms. A força eletromagnetriz é de 50 volts, a intensidade do vetor indução magnética no centro da bobina, no vácuo vale, e ele dá aí a constante de permeabilidade, 4 pi vezes 10 a menos 7. Beleza, senhoritas e senhoritas, nós vamos no primeiro momento fazer o tratamento elétrico. Você tem um gerador de resistência interna, fonte de 50 volts, resistência interna de 2 ohms, certo? Força eletromagnetriz, 50 volts. E aqui está a bobina, a bobina representa uma resistência de 8 ohms. Vou usar com vocês um conceito que vocês conhecem da eletricidade, a equação de Ohm-Poyle. Ora, a equação de Ohm-Poyle diz que a corrente elétrica I é dada pela soma de geradores, geradores só tem 1, então beleza, só o valor 50, geradores só tem 1 e o valor é 50, beleza. Menos, subtraído, os receptores, não tem receptor, então é zero aqui, dividido pela soma das resistências, sim? Ó, tem duas resistências I formando um caminho único, então estão em série. Opa, então eu posso dizer aqui para vocês que a corrente I é igual a gerador 50, receptor não tem resistências, 8 ohms mais 2 ohms. 50 dividido por 10, 5 amperes, legal. Encontramos aqui a corrente que vai passar pela bobina, então vamos desenhar aqui a bobina, sim? E essa bobina, então, tem 6 espiras, então, número de espiras, 6, sim? E essas espiras são percorridas por uma corrente elétrica que agora eu sei que vale 5 amperes. Devido à passagem dessa corrente, eu vou ter um campo magnético. Opa, a regra da mão direita, eu consigo determinar o sentido do campo. B, o campo magnético em um solenoide é calculado como N, número de espiras, e a equação para cada espira, mi zero I sobre 2R. Sim, eu acho legal a equação de espira, moçada, porque olha só, né? Você tem a equação para fio, em fio é a equação mi zero vezes I sobre 2πR, sim? E em espira, olha, espira, o campo é mi zero vezes I sobre 2R. Está aí, olha que legal, espira, então, na espira não tem pi, beleza? Está joia? Então, moçada, o campo magnético no solenoide vai ser N6, vamos mudar de cor, vamos colocar aqui, número de espiras, 6, mi zero, 4π vezes 10 elevado a menos 7, corrente, 5, tudo isso dividido por duas vezes o raio. O raio das espiras, ele falou para a gente que vale 10 centímetros, só que eu preciso colocar em metros aqui, olha, sim? Então, quanto vai dar essa continha? Olha lá, 6 vezes 4, 24, vezes 5, 120, 120 dividido por 2, 60, 60 dividido por 0,1, 600, beleza? Beleza, 600π vezes 10 a menos 7. Ei, mas eu não tenho essa resposta. Se eu procurar aí as respostas, eu vou ter uma resposta que faz com que essa terminologia aqui fique como? 6π vezes 10 elevado a menos 5, unidade Tesla, beleza? Vamos procurar essa resposta aí, olha lá, só. 6π vezes 10 a menos 5, Tesla, alternativa C. Ok, galera? Beleza? E aí E aí